Obrigado Presidente Magalhães, quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, em especial as vereadoras que estão comemorando o grande dia das mulheres, quero cumprimentar as colegas mulheres que nos visitam e a todo o público presente, quero cumprimentar o Borges, Borges que é do PT, o militante do PT, o meu amigo e companheiro Euclides que é do PR, Euclides que tem uma grande importância nessas eleições e está aí nos presenteando com a sua presença eu quero fazer um cumprimento especial mesmo hoje, na data de hoje, ao nosso secretário Hélio Kicina, o doutor Hélio que mostrou assim que nesse final de semana, Maurita, que é uma pessoa humana, uma pessoa que é o nosso secretário da saúde que já começou a fazer a diferença. Nós tivemos nesse final de semana duas situações de duas gestantes que estavam internadas no Santo Helena e até por ser mãe de primeira vez, ela nos ligou porque estava preocupada, porque estava no hospital e não acontecia que fosse feita a cesárea e nós que somos preocupados com a vida, quando recebemos a ligação do pai e do esposo dessas senhoras que estavam internadas, de imediato liguei para o doutor Hélio. O doutor Hélio foi pessoalmente, sabe Paulo? Foi pessoalmente lá no hospital. Foi lá, conversou com essa mãe, orientou e deixou ela calma. Não passou duas horas, o pai dessa criança estava me ligando, dizendo que a mãe tinha acabado de ganhar menino. Então nós percebemos aí que na saúde não basta ser secretário, tem que gostar do que faz e gostar das pessoas. Então hoje eu quero deixar aqui meus cumprimentos e a minha gratidão pelo que o doutor Hélio fez esse final de semana. E eu tenho certeza que vai ser sempre que precisar. Nós temos o celular do doutor Hélio e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm e ele ligou pessoalmente para o pai e depois cumprimentando o pai dessa criança. Eu quero agradecer e dizer ao nosso perfeito que não poderia ter feito o risco de melhor. Colocou uma pessoa que gosta de gente. Eu quero também aqui, sabe, presidente Magalhães, testemunhar uma situação que esse final de semana eu fui procurado por um menino, um menino que é deficiente de saboreta. E ele me falou uma situação assim que eu fiquei assim, bem constrangido mesmo. Ele me falou Beco, eu não posso ter um horário marcado no centro. Se eu estiver trabalhando eu não posso ter um horário para chegar no serviço, ter um compromisso, porque os ônibus coletivo eles não são adaptados para deficiente. Então existe alguns ônibus, né? Mas não é todo o horário que passa esses ônibus. E eu fui procurar saboreta. Existe alguma cidade, cidades mais desenvolvidas, cidades que todos os ônibus são adaptados. Porque é um direito da pessoa que tem suas deficiências, né Paulo? Como nós podemos marcar um compromisso sabendo do horário do transporte coletivo. Por que que eles não podem, né? É um direito deles e até essa semana mesmo eu já vou estar conversando com os nossos assessores da casa para que estude um projeto, né? Vamos até copiar os modelos de outras cidades, sabe Vladimir? Porque coisa boa tem que ser copiada. E nós vamos copiar coisas boas para a cidade. Para que nós possamos aí juntos, nós todos juntos, talvez apresentar um projeto nesse sentido. Está chegando a nova concessão, aonde vai ser, já temos uma lei aprovada, sancionada, que não vai existir mais a dupla função do motorista. E quem sabe também, talvez nós colocamos esse projeto em alércio. Colocamos um projeto dessa linha junto, aonde vai contemplar a todos, vai acabar com a dupla função dos motoristas e acabar com essa situação das nossas pessoas que têm deficiência e ser tratado diferente. Então eu semana ainda vou estar conversando com os assessores da casa para que nós possamos juntos estudar um projeto nesse sentido. Quero também, na manhã, amanhã vou estar procurando as pessoas que são responsáveis, no sentido de quebrar molas, faixas, para que possa ser feito ali na Miguel Simeão Canagibidaya um semáforo. Existe um, já existiu no passado uma manifestação daqueles moradores ali, que é o lugar que mais sai batido, sabia Paulo? Ali no Miguel Simeão Canagibidaya, sendo que ali poderia, vou até falar amanhã com o Simei, que de repente poderia só inverter. Eu da Miguel Simeão, subi, da Canagibidaya, sentido centro, ela sobe às esquerdas ali, sentido, o colégio lá, né, daria certo lá naquele mercado de maçareta. Então eu acho que uma medida simples vai resolver a situação daquele pessoal. Eu já vencei o meu tempo também, seria isso, Sr. Presidente.